Da Sina, no 1 de februário, tem a primeira reunião com o alto mando e o topo aqui. Consequentemente, o Ministério nos reuniu com o sindicato de polícia no 3 de februário. No 9 de februário, o nosso programa é um eixo, então tudo é requisito na qual a localidade não vai ser cumprido. E no mesmo dia, também, nós temos a primeira oferta de companhia em questão. Consequentemente, o Ministério nos negociação é a começar. E, por exemplo, no 4 de februário, este ano, é um projeto que vou aprovar no Conselho de Ministros. E, no 5 de februário, duas semanas, se o turco está iniciando, a nossa firma e a declaração, para que seja bom para iniciar, para que o corpo policial tenha uma localidade nova no começo de abril. Eu sou muito satisfeito e agradeço. Nós temos quatro partners que possam ser possíveis, obviamente, companhia em questão, ao tomando o sindicato de polícia e, seguramente, o retraso do nosso Ministério. Para que este localidade nova, a maneira de conhecer, o guarda de praia muda, fora da minha cidade, para a parte da cidade 12, esta localidade, que amizou anteriormente, o consulado de Venezuela, que está a ubicá, e nós temos conto com diferentes aspectos, e o desejo também com o corpo policial e o sindicato de polícia indicar. Então, não é edifício novo aqui, nós temos conto com o turco e mobiliar novo, então, é um edifício completamente, é um edifício novo que há, mas não podemos renovar a massa ainda, para ter conto com todos os aspectos diferentes, mas também, que parte de mobiliar, a ter conto também, que parte de segurança, então, tem um sistema de intercom, com a câmera também, para assim garantizar a segurança, mas também, é parte de verlete, a ter conto com ele, e, para explicar também, é um projeto aqui, que é uma expansão na edifício atual, para sobrar, nós temos também, ou para a câmara, como esse guarda, entre outros, para cumprir o requisito de uma guarda de polícia. No mesmo momento, nós temos o turco de controle, então, um sistema automatizado, moderno, para elevar a segurança também, e algo mais importante, é que é foral, para a parte do governo, para a parte de mantenção, muito particularmente também, tenendo na cuenta, a parte de schemmel, é um tópico, muito mais sensitivo na minha medicina, então, tem um contrato com a nossa firma, também a parte de mantenção, para o que é a luta, e a airconditioning, o que é estruturalmente, para a companhia em questão.